Calma lá onde vai com tanta pressa Deixa eu te levar pra te descobrir peça por peça Sem pressa, é só essa minha promessa É o que a gente vai fazer no meu AP depois da festa Eu quero descobrir você E esse é o Remit Como vão as coisas, mami? Legal te encontrar aqui E é tão legal que eu resolvi fazer o Remit Mas eu quero te levar pra um lugar direto Quente e desocupado tipo um deserto Pra te mostrar quem é mesmo o cara certo Sem nenhum mala ou emjeção pro perto É que eu vi você dançando e... Tanto talento rebolando e... Todas biates te invejando e... Você também tava me olhando e... E o escuro DJ tocando, eu me estregando com você Torcendo pra acender as luzes e ir com você... Seus motivos pra você e pra minha casa Então você aceita ou me dá um tapa Baby, eu quero descobrir você Eu tenho tanta coisa pra te oferecer Mami a noite toda Baby, eu quero descobrir você Você inclusive deve estar acostumada A ter que ouvir tanto papinho na balada O beat deixa você tão emocionada Que prefere cantor de armi a uma cantada Será? E não foi nada disso e eu viajei Mas eu visualizo tudo aqui na minha cabeça Indo da balada do meu carro pra minha casa Mami, o resto você já tá ligada É que o tempo tá passando e... O club tá esvaziando e... Meus mãos tão se agilizando e... Você tá se insinuando e... O escuro DJ tocando, bem do jeito que eu pensei Depois do que eu mexer no beat e apertar o play Seus motivos tão tocando na balada Enquanto ouvem o original em casa Baby, eu quero descobrir você Eu tenho tanta coisa pra te oferecer Mami a noite toda Baby, eu quero descobrir você Baby, eu quero descobrir você Eu tenho tanta coisa pra te oferecer Mas eu me fico a noite toda Baby, eu quero descobrir você Fala o que? Isso é muita química Entende o que eu falo sem eu ter que fazer mimicar Veio timidade, diz que veio pra dançar E eu não vim pra conversar Tá entendendo o mar? Gosta de seu, sem todas as atenções Daí olha pro quê, com segundas intenções Já tô tipo japonês, você doida de sake E já descobriu que eu quero descobrir você Esse vagabundo que é uma dama Que vista XXLG e adulte gabbana Vai segura, que o filho dá em Havana E que ia sendo plantico o misteiro dos cana Você é esperta, não testa paciência Igual a ponta 10 mil, tudo em moeda de 50 Não quero ser seu amigo, tem noção do perigo Então despede das amigas e sai fora comigo Baby, eu quero descobrir você Eu tenho tanta coisa pra te oferecer Mãe, a noite toda Baby, eu quero descobrir você Baby, eu quero descobrir você Eu tenho tanta coisa pra te oferecer Mãe, a noite toda Baby, eu quero descobrir você Baby, eu quero descobrir você Eu tenho tanta coisa pra te oferecer Mãe, a noite toda Baby, eu quero descobrir você Cant Freundin Avatird Music Bates ук часов Gubi Joe Biden Bistar Target Avatird Music Abbatrind